Arrocha a música que o canal tá sofrente Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã em metal Que se atreve um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã em metal Que se derrete com o meu chamego E se atreve um jeito natural De te embriagar com o meu chamego De te embriagar com o meu beijo Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é uma pedra de gelo Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Se alguém passar por ela Fica em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Quebrou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prata da água Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que é uma dói muito mais Do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 minissai E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava e não apedrejava Repertor atualizado CD Verão Dunha Sucesso Marília Mendonça É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prata da água Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que é uma dói muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Solto 15 minissai E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Solto 15 minissai E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava e não apedrejava Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava e não apedrejava Essa é uma especial Meu parceiro Christian Bell Sucesso Rogerinho Tá estourado Já sei A gente vai voltar Mais uma vez Vai durar um mês E virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater Na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha Na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta Indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Aquele abraço Minas Telecom Soneca Paredão Paredão Tampinha X Game Já sei A gente vai voltar Mais uma vez Vai durar um mês E virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater Na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha Na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta Indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Falando de amor Sucesso do taxismo do acordeon No repertório do melhor Do gostosinho Vem Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Meus paredões tocando CD mais estourado do Brasil Oi eu pintada Fala comigo o sucesso do Gustavo Lima Vem É, você já sabe e me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Brindou comigo Brindou comigo e me deve a explicação Se eu não Fala comigo Fala comigo Fala comigo Falar comigo, falar comigo, bebê, falar comigo, pagar de moça, mas adoro proibido. Baredão Coelho Filmes, aquele abraço, Roberto Menezes. É, você já sabe, me conhece muito bem, eu não preciso esconder para ninguém, por muito tempo que eu sinto. É, eu descobri seu verdadeiro Instagram, e vi sua foto com aquele outro galã, brigou comigo e me deu explicação. Se eu não, falar comigo, bebê, falar comigo, quer eu ou ele, por favor, fala comigo, falar comigo, bebê, falar comigo, pagar de moça, mas adoro proibido. Falar comigo, bebê, falar comigo, quer eu ou ele, por favor, fala comigo, falar comigo, bebê, falar comigo, pagar de moça, mas adoro proibido. Falar comigo, bebê, falar comigo, quer eu ou ele, por favor, fala comigo, falar comigo, bebê, falar comigo, pagar de moça, mas adoro proibido. Falar comigo, bebê, falar comigo, bebê, falar comigo, bebê, falar comigo, bebê,равствão, coelho e louco. Era joia falsa, não valia nada Cai feito um bobo, não era um tesouro Que se ilada Quase que eu troco o amor da minha vida Por uma loucura, por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira, número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho, você pode crer A matriz, a verdadeira, número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho, você pode crer Quase que eu troco o amor da minha vida Por uma loucura, por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira, número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira, número um Vai ficar com gostosinho, você pode crer A matriz, a matriz, a matriz, a matriz, a matriz, a verdadeira, número um Por uma mulher, número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho, você pode crer Olha a estourada aí, gente Sucesso do DJ Ives Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Carreta, amigas, pra ficar comigo Carreta, amigas, pra ficar comigo Sabe que eu sou o seu esquema preferido Sabe que eu sou louco e sem coração Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Sucesso do Wesley Safadão e Barões da Prisadinha Vem com o melhor repertório do Brasil E mais apaixonado Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Ou mentira pra beijar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Ou mentira pra beijar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Aproveitar pra mandar um abraço especial Márcia Felipe, Rodbala, toda essa galera Sucesso da Márcia Carreta de Tsunami Rosa Pula e gravações, estrela CDs Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentiras do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Se não cê me quebra de novo Ou mentira pra beijar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Ou mentira pra beijar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Ou mentira pra beijar gostoso Ou vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo Mas a cama cê compensa o sofrimento Sucesso DJ Ives e Vitor Fernandes Também tá no meu repertório Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escute e deixe eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Paredão, CRM, Diogo Produções, Júnior Produções, os camaradas e Renato e Franklin Purradinha Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixe eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você 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 Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Onde uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Que não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Pra arrebentar os corações Sucesso Zezé, Camargo e Luciano que eu amo Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra mim Ficassem parados pra nós Numa viagem Ficassem parados pra mim Ficassem parados pra mim Ficassem parados pra mim Ficassem parados pra mim Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra mim Ficassem parados pra mim Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Mais um sucesso Zezé Camargo Luciano Pra quem tá sofrido por amor Pra quem ama assim como eu Vamos embora Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram Da nossa paixão Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos Eu desejo tanto ter você Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar Não pode terminar assim De ciúmes de ciúmes Abra essa porta de uma vez E traz pra mim Felicidade Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você aqui pra mim Quero você aqui pra sempre Sempre um dizendo que o outro Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão E segurar no peito E segurar no peito E traz pra mim 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 felicidade Joga pra mim Joga pra fora do meu peito Joga pra fora do meu peito Essa saudade Joga pra fora do meu peito Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você aqui pra fora do meu peito Do meu lado Do meu lado Do meu lado Ontem acordei Veio uma sensação estranha Um sonho acordado Assustei, pulei da cama Meu coração falando Quem tinha perdido você O peito apertou Me deu vontade de dizer Ai, ai, ai Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais sofrer Ai, ai, ai Me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade De acabar com essa agonia Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais sofrer Ai, ai, ai Me dê mais uma chance De te ter só mais um dia Matar essa saudade Acabar com essa agonia Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir você por perto Viver assim não dá Ai, que vontade de abraçar Vontade de beijar Sentir a sua boca E de amor me embriagar Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir você por perto, viver assim não dá Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar Me embriagar Percé Divulgações, Portal do Arrocha, Vida Music Ontem acordei, veio uma sensação estranha Um sonho acordado, assustei, pulei da cama Meu coração falando que tinha perdido você O peito apertou, me deu vontade de dizer Ai, 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 não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance de te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Não dá pra controlar, eu vou morrer Ai, 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 assim eu não aguento mais sofrer Ai, 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 me dê mais uma chance de te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir você por perto, viver assim não dá Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar Me embriagar Me embriagar Me embriagar